Música Nós achamos que as escolas e a educação, ela tem que ser de todas as famílias e não só de algumas. Nós defendemos aquilo que está previsto na Constituição Federal, que é o Estado laico. Nós defendemos a liberdade de amar e não de odiar. Estou aqui hoje na Câmara defendendo a possibilidade de a gente fazer a discussão de gênero nas escolas pela necessidade de manter os nossos alunos LGBTs dentro da escola com aceitação para terminar com a perseguição às travestis que hoje não acessam a escola. Eu sou professor aqui em Campinas, em três escolas, desde 2010. Até hoje eu só tive uma aluna travesti, porque as travestis não conseguem permanecer na escola por conta da violência e da perseguição que existe. Música A gente viu agora no centro do imperialismo do mundo, nos Estados Unidos, eles aprovaram o casamento civil igualitário depois de décadas de luta. Então, se lá foi possível, aqui também será. Vamos vencer. Música No meio de uma discussão entre os manifestantes daqui da Câmara, um dos manifestantes que estão a favor da emenda da opressão do Campos Filho deliberadamente agrediu fisicamente uma militante nossa. Ele legitima a violência que as mulheres sofrem dentro de casa todos os dias. Cadê a democracia? Cadê? Os guardas são servidores públicos. A galera viu a agressão. Teve um brutamontes que bateu numa garota aqui. Um brutamonte bateu numa garota. Foi visto por parte da guarda. O comandante da guarda optou por não fazer nada. Isso é frisarim. Isso é crime. É prevaricação. Porque o servidor público é obrigado, obrigado a cumprir a lei, mesmo que o chefe diga que não. Então, mesmo que a culpa, que a ordem tenha vindo do Rafa Zimbaldi, mesmo que tenha vindo dele, o comandante da guarda também é responsável por crime de prevaricação. Porque era ele que tinha a atribuição de agir, de intervir e não fez. E nós vamos denunciá-lo também. O Brasil é o sétimo no ranking mundial de homicídios de mulheres. E é o campeão mundial de homicídios homofóbicos e transfóbicos. E para combater a violência familiar, a violência doméstica, a violência homofóbica, a violência transfóbica, é necessário discutir gênero nas escolas. Hoje passou aqui na Câmara uma emenda à lei orgânica do município que estabelece e formaliza a censura como instrumento da administração em Campinas. Embora nós tenhamos demonstrado vários aspectos de inconstitucionalidade, isso foi ignorado e o projeto foi aprovado. Agora ele deve passar pela análise de comissões de mérito e só em agosto voltar em segunda discussão. E os partidos ou outras associações, organizações, poderão questionar através de uma ação direta de inconstitucionalidade. A TV Movimento está com a Carol. Ela é do coletivo feminista Rosa Lilás. Estamos aqui no primeiro DP, em Campinas, para registrar um boletim de ocorrência. Carol, conta para a gente o que aconteceu lá na Câmara. Eu tinha pessoas defensoras da emenda ligadas ao movimento integralista e um deles me agrediu fisicamente. Eu levei um tapa na cara, um empurrão, um puxão de cabelo. A posição da guarda municipal foi lamentável. Eles se omitiram completamente, inclusive não só se omitiram em relação à agressão, ao crime que aconteceu na frente deles, como inclusive blindaram o agressor para que ele saísse pela parte dos fundos da Câmara e fosse rapidamente evacuado dali, sem que houvesse mais nenhuma responsabilização pelo crime que ele cometeu lá dentro. E a sessão continuou tranquilamente. Isso para mim é uma prova de que essa emenda, ela vem legitimar, vem naturalizar que a violência contra a mulher continue ocorrendo. Transcrição e Legendas Pedro Negri